Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, vamos falar aqui sobre reforma da Previdência. Agora segue para a votação em segundo turno no Senado, é isso, né? Exato, Marilu. Ontem o Senado, no plenário do Senado, foi concluído a primeiro turno da votação. Projeto que veio da Câmara dos Deputados, foi apreciado na Comissão de Constituição do Senado, aprovado no plenário dessa comissão e depois seguiu na votação na terça e na quarta-feira no plenário do Senado e foi aprovado em primeiro turno o projeto de reforma da Previdência. Agora, esse projeto ainda requer como é uma mudança constitucional. Ela precisa de duas votações já ocorridas na Câmara dos Deputados, em dois turnos, e também em dois turnos no Senado Federal. Isso deve acontecer ainda no mês de outubro. O governo quer que ocorra a segunda votação antes do dia 15 de outubro. Há uma série de pressões e barganhas entre os parlamentares e o governo, mas talvez essa votação possa ocorrer, inclusive, somente na segunda quinzena do mês de outubro. De todo modo, a reforma foi aprovada, aprovada com mudanças, mudanças importantes em relação ao projeto original, especialmente pela pressão que fizeram os movimentos sociais, especialmente o movimento sindical, em um posicionamento contrário à proposta original de capitalização no sistema previdenciário, mudanças importantes do ponto de vista da descondicionalização do direito à previdência social e à assistência, mudanças em relação a várias regras paramétricas que foram alteradas. Entretanto, o projeto aprovado em primeiro turno no Senado e já aprovado na Câmara altera de maneira significativa os critérios para acesso à previdência social, estabelece a idade mínima para homens e mulheres, 65 anos para homens, 62 anos para as mulheres, como idade mínima para acessar a aposentadoria. Essa idade também vale para servidores públicos, trabalhador rural, os homens 60 anos, mulheres 55, professores, a idade mínima de 60 anos para homens, 57 anos para mulher, policial federal, 55 anos para homens e mulheres como idade mínima para aposentadoria e os congressistas parlamentares, 65 anos homens, 62 anos mulheres. Já o tempo de contribuição para acessar a previdência altera a idade mínima, os homens precisarão ter 20 anos no mínimo de contribuição e se tiverem somente 20 anos de contribuição receberão 60% da média das contribuições realizadas ao longo da vida. As mulheres com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade poderão acessar a previdência, mas com 15 anos de contribuição as mulheres também receberão 60% da média dos benefícios pagos, contribuídos, salários básicos, contribuídos ao longo de toda a vida. Isso significa, além da extensão do tempo, um tempo maior pela idade mínima, também um arrocho pesado no valor dos benefícios, seja pelo cálculo da média, seja por ser 60% para quem tiver o tempo mínimo de contribuição. Para que os homens consigam ter um benefício correspondente a 100% da média, que já significa um arrocho, mas ter acesso a 100% de uma média que provavelmente arrocha o valor do benefício, o homem terá que ter 40 anos de contribuição e a mulher, para a mesma situação, 35 anos de contribuição. Caso contrário, nunca receberão 100% da média, terão sempre um redutor. Já no caso da pensão por morte, o valor foi alterado, o pensionista ou a pensionista receberá 60% do valor do benefício, mais 10% por dependente extra, além do próprio beneficiário. Portanto, há também um redutor importante no valor das pensões e também há uma alteração na regra para o acúmulo de benefícios. Poderá ficar o pensionista com, se tiver também um benefício da Previdência, ficar com o maior benefício e do segundo benefício tem um conjunto de critérios para calcular um redutor no valor do segundo benefício, até um salário mínimo 80% desse valor, entre 1 e 2, 60% e assim vai, até acima de 10 salários mínimos. Isso tudo altera as regras do acesso à Previdência Social. Há também regras que alteram o valor e o acesso a outros benefícios. Também houve uma mudança nos critérios para contribuição à Previdência. Até um salário mínimo, a contribuição passará a ser de 7,5%, uma pequena redução de 8% para 7,5%. De um salário mínimo até 2 mil reais, de 7,5% a 8,25%, acima de 2 mil até 3 mil, de 8,25% a 9,5%, de 3 mil a 5 mil e 800, de 9,5% a 11,68%. Já para o funcionalismo público, há uma escala muito maior, que começa com 7,5% até o salário mínimo, e que chega entre 16,79% e 22% para quem ganha acima de 39 mil reais e há uma escala entre um salário mínimo e 39 mil reais, escalonando as alíquotas de contribuição para o funcionalismo público. Essas regras e mais uma série de outros detalhes que foram aprovados nessa reforma entrarão em vigor assim que o Senado Federal aprove em segundo turno a PEC, portanto, esse projeto após a votação no segundo turno, e terá um efeito imediato sobre todos os benefícios das pensões e aposentadorias daqui para frente. Ou seja, as regras que já estão em vigor continuam valendo, e portanto continuam os benefícios sendo pagos nos valores atuais, com as regras atuais, e logo que aprovado, essas novas regras entrarão em vigor com um mecanismo de transição da atual regra para a nova regra, para homens e mulheres no setor público e no setor privado. Marilu. Exato. Muito obrigada, Clemente, por todas as suas informações a respeito da reforma da Previdência, e está atingindo também os servidores públicos do Brasil. A gente teve também a denúncia, inclusive, da Confetan, onde realmente as pessoas vão acabar recebendo bem menos de aposentadoria, né, Clemente? Exato. E no caso dos servidores públicos, é muito provável, segundo o que o Senado pactuou internamente, que ele tomará ao Senado a iniciativa de fazer uma nova PEC, uma nova proposta, um projeto de emenda constitucional, exclusivamente voltado para servidores públicos de estados e municípios, criando uma regra e obrigando os municípios e estados a tratarem de fazer a reforma da Previdência em cada um desses entes subnacionais, assim como, provavelmente, o Senado disse que vai tratar também de buscar receita para a Previdência, mudando as regras, revendo as onerações e mudando outros critérios para melhorar a performance da receita da Previdência Social. Pena que isso não tenha sido feito já durante essa reforma. Pior ainda, pena que ele não tenha feito, de fato, uma reforma voltada para mudar o padrão de financiamento da Previdência e garantir um benefício adequado e justo para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Exato. Estava vendo aqui a Verne Oliveira, né, dizendo que, olha só, hein, a proposta, né, falando da PEC aí paralela, né, que a proposta é danosa, retira direitos, aumenta tempo de contribuição, muda os cálculos para a obtenção do benefício, que hoje é a média das 80 maiores contribuições e passa a ser de todas, incluindo as menores. E quando vai fazer as contas, né, Clemente, a aposentadoria vai ficar 60% do que receberia, né, quer dizer, vai ser bem menos, né? É, exato. O governo fala em economizar quase 900 bilhões de reais em 10 anos, o que dá é quase 90 bilhões por ano. Para economizar 90 bilhões por ano, significa que ele precisa arrochar o valor dos benefícios, corta um ou outro, alguma outra distorção, algum outro privilégio que tem, ainda tinha e tem no sistema previdenciário, mas a grande maioria, talvez mais de 90% desse corte, é um arrocho sobre o benefício de quem tem previdência entre um e dois salários mínimos, são esses os grandes prejudicados com essa reforma, que terão redução no valor do seu benefício daqui para frente. Tá certo, Clemente. Muito obrigada aqui pela sua participação. Grande abraço para você. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Falamos com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Tese. Tese.